Após vir a tona em segundo sol que Laurita é filha de Nestor, Carola confirmará que a comparsa mandou matar o próprio irmão. Ela ficará em pânico e com medo do que a cafetina é capaz de fazer. Saiba como esses segredos do passado serão revelados na novela aqui no Notícias da TV. Na primeira semana de outubro, o público descobrirá que Laurita sempre soube que Remi era seu irmão. Naná presenciará um acerto de contas entre a cafetina e o farmacêutico. A matriarca dos Falcão, então, contará a Beto sobre o parentesco dos dois. O cantor vai pressionar Carola para saber por que ela nunca lhe contou isso, deixando a perua indignada também, porque nem a cafetina nem o malandro nunca comentaram nada com ela. Como é que você nunca me contou nada de uma história importante dessa? Não gosto desse pôquer fechado que você joga, então você é irmã de Remi? Perguntará Carola. Se Liera, filho de Nestor, que é meu pai, então a gente é irmão, confirmará a personagem de Adriana Esteves. Você foi capaz de mandar matar o próprio irmão? Como é que teve coragem? Quem questionará a perua? Para te defender, Remi nunca valeu nada. Você é que é minha irmã na vida, minha irmã de alma. Afirmará a gente de prostitutas. Eu tenho medo de você, do que você é capaz. Retrucará a falsa mãe de Valentim, apavorada. Ela passará a temer Laureta depois da descoberta. No entanto, o mistério sobre a morte de Remi continuará na trama. Até essa sequência ir ao ar, na segunda semana de outubro, a novela ainda não terá mostrado como e nem quem esfaqueou o chantagista. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.